Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Eu quero compartilhar um texto muito especial para os nossos dias. Ele está no Salmo 63, versos 1 e 2. Diz assim, ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Como eu disse na mensagem do domingo, eu acredito que a pandemia, a crise, ela é pedagógica. Ela não vem por vir. Ela tem uma lição, ela tem um ensinamento a nos trazer da parte de Deus. E dentre tantos ensinamentos, eu acredito que o maior deles é o que está neste Salmo. Essas palavras do Salmo 63 foram ditas por Davi. Davi escreveu esse Salmo, disse essas palavras, quando estava em um deserto. Ele estava fugindo de Saúl. Saúl perseguiu Davi por muitos anos e estava tentando tirar a sua vida. Davi foge para o deserto a fim de preservar a sua vida. E lá no meio daquele deserto, com um calor escaldante, um deserto inóspito, árido, seco, naquele lugar, Davi expressa o seu sentimento por Deus. Ele mostra o seu anseio, o seu desejo ardente, profundo, pela presença de Deus. E você vê que ele está em um lugar onde a prioridade é preservar a sua vida. É ter o livramento. É conseguir uma saída e uma solução para algo daquele nível. Mas Davi coloca o seu desejo por Deus acima do seu próprio livramento. E ele, então, começa a clamar pelo Senhor naquele local. E ele demonstra aqui que ele desejava tanto a Deus, que ele desejava mais a presença de Deus que o próprio livramento de Saúl ou de ter a sua vida tirada. E eu acredito que essa é uma das maiores lições que Deus quer nos trazer esses dias. Se você estudar no relato bíblico, todas as crises, tribulações, vales, desertos, que o povo de Deus passou, a intenção de Deus sempre foi trazê-los para si. Foi fazer com que a crise os levassem a buscá-lo, a estar na sua presença. E eu acredito que Deus quer isso, meu irmão. Através dessa crise, trazer você para mais perto dele. Fazer você estar continuamente na sua presença. Levar você, desejá-lo de forma tão profunda, a querer mais ele, mais a presença dele, do que o próprio livramento, do que a própria crise cessar. Muitas pessoas estavam afastadas do Senhor, ou estavam vivendo uma vida superficial, fria, gélida, indiferente. Quem sabe, irmãos, essa quarentena, o desemprego, os medos e temores, não tem feito você correr para o santo dos santos, clamar a presença de Deus, não tem feito você desenvolver uma rotina de oração que há muito tempo você não tinha. Você debruçar nas escrituras, jejuar, você se desligar um pouco do mundo, dos prazeres, e agora ficar confinado, e talvez até por falta de opção, ter que buscar a Deus. Eu creio que essa é uma das maiores lições. Deus quer aproximar o seu povo dele, levar o seu povo a buscá-lo, e levar Deus em alta conta, considerá-lo em autoestima. Que você se desvencilia um pouco das coisas, das pessoas, do mundo, e como Davi, mesmo no meio da pandemia, do desemprego, do pânico, do conflito político, das mortes, você possa dizer, ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, Minha alma, te desejo muito, como terra seca, que não há água, eu te quero mais, que meus próprios livramentos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.